O acidente aconteceu por volta de 10 horas da manhã. Testemunhas nos contaram que a mulher andava com uma criança de colo de aproximadamente um ano do outro lado da linha. A locomotiva teria acionado todos os sinais sonoros, mas a mulher não teria escutado, não teria saído da frente da linha férrea. E por isso uma terceira mulher, que também transitava por aqui, teve que salvar a criança. Ela só falou que puxou a criança, que o trem estava buzinando muito e ela não saía. A senhora viu essa mulher que estava machucada? Como é que ela estava? Pelo que eu vi, eu acho que ela estava machucada a cabeça só, né? Porque ela gritava muito para mexer. O corpo, não sei, né? Às vezes pode ter atingido alguma coisa, mas não deu para ser ver. O SAMU compareceu ao local, unidade de corpo de bombeiro. A vítima não conseguiu dar detalhes. As informações deu conta de que a criança teria sido socorrida pelo próprio pai, que compareceu ao local. A vítima tem 19 anos. Segundo a Secretaria de Saúde, ela foi levada em estado grave para o HPS com a criança. Ainda segundo a assessoria da Secretaria de Saúde, o bebê passa bem e foi liberado na presença dos avós. Ela caminhava na beira da Via Férrea, deslocando provavelmente em direção à residência dela, que a gente tem informações que ela reside aí no bairro Olavo Costa. Essa faixa toda aqui onde a gente está, esse terreno pertence à MRS. E tem o isolamento físico aqui do local. As pessoas não devem transitar na Via Férrea, exceto os locais de passagem de nível. Obrigado. Obrigado.